Giro C10, aqui você vira sucesso. Apresentam mais uma mega produção. Noite Louco Som, oitava edição. O Encontro dos Encontros. Noite Louco Som, oitava edição. Noite Louco Som, oitava edição. Noite Louco Som, oitava edição. O Encontro dos Encontros. O Encontro dos Encontros. Caros convidados, sistema via rádio e tops DJs. Gravação do sexto DVD, Noite Louco Som. Apresentação DJs La Casa de Papel, o Super Live Funk e Casal do Proibidão.